Com o objetivo de analisar e aperfeiçoar as políticas públicas de enfrentamento à pandemia de Covid-19, pesquisadores de diversas instituições se uniram para formar a Rede de Pesquisa Solidária em Políticas Públicas e Sociedade. O professor da URGS, Sérgio Simone Jr., faz parte dessa rede e nos conta como funciona a iniciativa. Essa rede é composta por mais de 50 pesquisadores de diferentes instituições do Brasil e do exterior e de várias áreas do conhecimento, com o propósito de melhorar o debate público e aperfeiçoar as políticas públicas dos governos no combate à pandemia da Covid-19. Essa rede é uma oportunidade também de demonstrar como a prática científica tem relação direta com a nossa vida cotidiana. A rede é composta por diversos projetos. Um deles faz o monitoramento das políticas públicas, particularmente as medidas de isolamento, distanciamento social e de saúde pública, em comparação com outros países. Um segundo projeto faz o monitoramento de lideranças comunitárias, com atuação em territórios de alta vulnerabilidade social em grandes metrópoles brasileiras, buscando ver a sua percepção sobre os problemas e demandas que estão surgindo. Um terceiro projeto, ele se volta para a análise do mercado de trabalho e da renda dos trabalhadores, buscando identificar quantos são os trabalhadores mais vulneráveis e de que modo os diferentes tipos de vínculos de trabalho, ou seja, trabalhadores formais, informais, contas próprias, empregadores, como esses vínculos refratam ou intensificam os efeitos da crise instalada. O último projeto, do qual eu faço mais parte, é o projeto de proteção social e políticas emergenciais. Esse projeto procura verificar qual é o papel das políticas públicas prévias, previdenciárias e assistenciais no combate à pandemia e principalmente as potencialidades das novas políticas que estão sendo formuladas e implementadas, particularmente a renda básica emergencial. Na análise mais detida sobre a renda emergencial, nós analisamos quais são os problemas de implementação dessa política, particularmente as dificuldades de acesso à população mais vulnerável à internet, para o cadastro, e também a posse de documentos que são exigidos para fazer o cadastramento. Recomendamos também a utilização da rede pública de assistência social para mitigar essas dificuldades. Além disso, em nossas análises, estimamos que uma grande parcela de vulneráveis, trabalhadores vulneráveis no Brasil, não se enquadra em todas as regras do programa e dessa forma fica desprotegida de proteções nesse momento tão difícil. Os desafios que estão colocados nessa parte específica do projeto da rede são as possibilidades de alteração da renda emergencial, particularmente a constituição dela com uma renda mais permanente ou ao menos uma extensão do seu prazo ou até então uma renda de caráter mais universal. Estamos discutindo a viabilidade política e fiscal dessas alterações e também seus impactos na pobreza e na desigualdade brasileira. Participar dessa rede tem sido uma experiência muito interessante de contato com diversos pesquisadores, mas também um senso de responsabilidade grande de contribuir para o debate nesse momento muito importante. Obrigado. 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 Obrigado.